Boa noite, barulho! Boa noite! Ovo quente, maravilhoso, legal, bacana, rico, linda! Olha agora, mas depois... Gritando o link, tá mole, né? Já acende a luz, deixa eu ver o povo que veio no show. Vocês estão mais animados que o pessoal da primeira sessão, já saiu ganhando por isso. Pessoal legal, pessoal bonito, pessoal... Ninguém te perguntou nada. Só pra você entender, isso aqui é igual cinema, você paga pra assistir, fica quieto aí. Toma! Comeceba! Conte sempre uma placa escrita lá fora, favor conversar com humorista. Não tem, vai tocar no cu. Não, não, Sebastião? Sem Iá! Rapaz bonita, que fecha as pernas, seus olhos estão deixando de gordura.